Música Em quatro séculos de trabalho és o resultado, uma das maiores cidades do mundo, a cidade que mais cresce no universo. Quatro séculos de vida, quatro casas por hora. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce. E São Paulo é um buquê, buquês são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita, devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens, em cada escombra, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Não existe amor em SP, um labirinto. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce. São Paulo é um buquê, buquês são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita, devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui, ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens, em cada escombra, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa morrer pra ver Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto